Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, como vocês podem perceber, mais um vídeo aqui na base do improviso, na correria, estou a caminho do SBT para poder participar do SBT Esporte Rio, programa que eu faço de segunda a sexta-feira a partir de 1h15 da tarde, e a gente está gravando esse vídeo aqui agora porque tem muitas informações importantes, informação sobre Vitinho, que recebeu a proposta oficial de um clube grego, a gente vai falar sobre isso, temos informações sobre o Flamengo, que está olhando para um plano B, digamos assim, já que não está conseguindo contratar o volante Wallace junto ao Udinese, então são informações importantes aí do mercado da bola, conversei com o empresário do Vitinho, a gente vai falar sobre isso aqui no vídeo de agora, mas antes galera, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem like aí no vídeo, ativarem a notificação, compartilharem o vídeo com os amigos, com as amigas, e vamos fazer o canal Vene Casagrande acrescer ainda mais, estamos quase com 220 mil inscritos, então conto com a ajuda de vocês para conseguir bater essa meta aí, e também um recado especial para vocês, a 1xbet é a patrocinadora oficial desse vídeo, para quem não conhece a 1xbet, é uma empresa global, bookmaker, cooperação com o Liverpool, Barcelona e vários grandes clubes pelo mundo, eles oferecem grandes ganhos e pagamentos rápidos, posso garantir pessoal, é o mais confiável bookmaker que tem no mercado, não tem aposta só de futebol não, tem esporte também na linha da 1xbet, está interessado né, é só clicar no link aí do comentário fixado, se inscrever e utilizar o meu código Vene, utilizando o meu código você terá direito a depósito em dobro em seu primeiro depósito, então não perca mais tempo galera, é só clicar no link aí, e não deixe de utilizar o meu código, tá, o Vene. Vamos lá, vamos para as informações galera, vou começar com a informação do Vitinho, pois é, a informação de última hora aí, que os colegas do GE.com acabaram noticiando, primeiro, e eu confirmei, de fato o atacante Vitinho recebeu uma proposta de um clube grego, trata-se do Panathinaikos, clube da Grécia, fez uma proposta oficial para esse jogador, para tirar esse jogador do Flamengo já nessa janela, ou seja, liberação imediata, confesso para vocês que eu não tenho o valor da proposta, mas obviamente galera, vamos lá, vamos levar em consideração o contexto do atacante Vitinho, ele tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano, isso quer dizer que, pela lei, pela lei da FIFA, ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe e sair de graça em dezembro. O que que isso muda, na verdade? Vamos lá galera, o Vitinho daqui a três meses, ele saindo de graça, ele se torna dono do passe dele, o que que isso quer dizer? Ele pode negociar com um outro clube que esteja interessado com ele, o valor de luvas, o valor de salário maior, ele pertencendo ao Flamengo, o clube interessado nele vai ter que pagar por um valor de transferência para ter a liberação agora, ou seja, o valor da luva pode ser menor, o valor do salário pode ser menor, então isso influencia diretamente ao jogador. Agora, vocês vão me perguntar, poxa, o que que o Vitinho quer? Galera, o Vitinho quer o que for melhor para ele e para o Flamengo, e isso é sem demagogia alguma, porque eu conversei com o empresário do jogador, o Miguel Gós, que me garantiu, ele cravou, o Vitinho não vai renovar o contrato dele, o Vitinho vai dizer adeus ao Flamengo, e o Vitinho vive os últimos momentos de Flamengo. A gente está falando de um jogador que chegou ao Flamengo em 2018, inclusive, vou até contar uma curiosidade para vocês, eu tenho uma tatuagem do dia 24 de julho de 2018, porque foi esse dia que eu dei o furo de informação que, na minha opinião, alavancou a minha carreira, foi quando eu me tornei conhecido no cenário do jornalismo, quando eu cravei que o Vitinho se tornaria jogador do Flamengo, quando, no dia anterior, o Globesport.com, que é um site super renomado, vocês conhecem muito bem, havia dito que o Flamengo não iria mais contratar o Vitinho e já estava olhando para um plano B. Então, conto aí a curiosidade para vocês, o Vitinho, na ocasião, chegou com o status da contratação mais cara da história do Flamengo, custando mais de 10 milhões de euros. Na verdade, se a gente for botar imposto que o Flamengo pagou, comissão para empresário, a operação total foi de 12 milhões de euros, na ocasião quase 60 milhões de reais. E o Vitinho, é bem verdade, nunca rendeu aquilo que se esperava dele, mas eu acho que foi muito importante em alguns momentos. Então, a informação está aí. Oferta do clube grego, nas mãos do Flamengo e nas mãos do jogador. O jogador e o seu empresário não vão renovar com o Flamengo, isso foi uma decisão tomada em conjunto com o Flamengo, por entender que precisa romper o laço. Chegou o momento, tanto o Vitinho quanto o Flamengo entendem que não tem mais motivos para renovar o contrato e precisam romper esse laço e vão romper. Resta saber agora se o Vitinho deixa o Flamengo já nessa janela de transferência ou se sai apenas no fim do ano, quando acaba o contrato dele. Vamos ver, vamos acompanhar. A outra informação que a gente tem aqui agora é o seguinte, você já sabe muito bem que Flamengo, o Wallace e o Udinese se tornou uma novela. E nesse tabuleiro aí de xadrez, que se tornou a negociação do Flamengo para ter esse jogador, pintou uma figura importante, como eu disse no vídeo anterior. Juliano Bertolucci foi convocado pela Udinese para tentar ajudar na operação. A questão é a seguinte, a Udinese, sob o valor do salário do jogador aqui no Flamengo, virou para os representantes do jogador, para as pessoas ligadas na negociação e disse, Ah é, vocês só querem pagar 5 milhões de euros por 70%? Então por que vocês não reduzem o salário dele, que ele vai ganhar no Flamengo no período de 4 anos, que é o contrato dele, e coloca no valor da transferência? E aí foi uma espécie de cheque mate que a Udinese deu aí nas pessoas envolvidas. Mas Juliano Bertolucci foi chamado para tentar ajudar nessa negociação. Foi chamado pelo lado da Udinese. O Flamengo, entendendo que a operação está se tornando cada vez mais difícil, começa a olhar para um plano B. Que plano B era esse? Eric Pulgar, um jogador chileno, jogador que já esteve na mira do Flamengo. Na verdade, um jogador que já foi oferecido ao Flamengo em outras oportunidades, e agora esse nome volta a ganhar força internamente no Flamengo. O Flamengo, inclusive, já prepara uma proposta oficial à Fiorentina para ter o jogador. em torno de 3,5 milhões de euros, por 80% do atleta. E outra, uma informação importante, pode parecer bobagem, mas não é. Um dos empresários do jogador, o André Cury, já está na Itália, ele já estava lá resolvendo outras operações, envolvendo outros jogadores, e viajou para a Itália para conversar com a Fiorentina e tentar ajudar o Flamengo, assim que o Flamengo ligar para ele e falar assim, André, avança. Aí, ele avançando lá, o Flamengo consegue fechar essa contratação. A questão é, ele é um plano B. Eu não gosto de dizer plano B, plano C, plano D, porque parece que está desvalorizando o outro atleta. Não é bem assim. O Flamengo está tentando a contratação de Wallace há um mês. Há um mês. O Flamengo entende que é um jogador que vai chegar para agregar. Mas, se não conseguir, precisa reforçar o elenco. E esse jogador é o Eric Pulgar. É um jogador chileno, jovem, Fiorentina, estava no Galatasaray, da Turquia, emprestado. É um jogador que eu acho que poderia agregar e muito também. E um jogador, teoricamente, não. Mais barato. Porque, se o Flamengo oferecer 5 milhões de euros por 70% por Wallace, e pelo Eric Pulgar vai oferecer 3,5 milhões de euros por 80%, nota-se que o Flamengo entende que o Eric Pulgar é uma negociação com valores bem menores do que os envolvidos aí para tentar a contratação do brasileiro, que hoje pertence ao Dinese. Então, esse hoje é o cenário do Flamengo no mercado da bola. Continua tentando o Brian Rodrigues, do Los Angeles FC, dos Estados Unidos. E o Flamengo, portanto, promete agitar o mercado ainda mais nessa janela de transferência. Varela, questão de tempo de ser anunciado. O jogador, inclusive, tem chegado previsto para essa quarta-feira ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo. Beleza, pessoal. Obrigado aí. Tamo junto. Forte abraço. Fui.